O Superior Tribunal de Justiça suspendeu mais uma vez o julgamento do caso do governador de Minas, Fernando Pimentel. O julgamento para decidir se é necessária a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para abrir processo contra o governador do Estado, Fernando Pimentel, foi adiado na sessão da Corte Especial do STJ. O ministro, Napoleão Nunes Maia Filho, pediu vista para melhor análise do caso. O que me impressiona é que não há nenhuma decisão de nenhum tribunal dizendo que no silêncio constitucional estadual não se reconhece a garantia ao governador. Em 15 de junho, o ministro Herman Benjamin, relator do processo, entendeu que não havia necessidade de aval do Legislativo mineiro para abrir a ação penal. Na ocasião, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu mais tempo para analisar o recurso. No julgamento de hoje, o ministro Herman Benjamin manteve o mesmo entendimento. Nós não podemos, no Estado Democrático de Direito, aceitar a simetria para aplicar a regra repugnante, que nós próprios entendemos como repugnante quando falta esta regra. Já o ministro Luiz Felipe Salomão, desta vez, divergiu do relator e votou pela necessidade de autorização prévia da Assembleia. Não parece razoável aplicar a tese de imediato, caso prevaleça a posição defendida pelo eminente e culto relator, mas somente para fatos ocorridos a partir da mudança jurisprudencial da corte, sob pena de grave prejuízo ao imputado. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Ele teria solicitado e recebido vantagens indevidas durante o exercício do cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre os anos de 2011 e 2014. Ainda não há uma data prevista para um novo julgamento do recurso da defesa do governador.